PASH é um programa de parceria de escolas presente em todos os cinco continentes. Uma comunidade internacional de ensino que oferece muitas chances. Mais de mil escolas no mundo inteiro participam do programa. Um exemplo disto está na capital chinesa, Pequim. Oi, meu nome é Wei. Tenho 17 anos. Esta é a minha escola. Ela é uma escola de ensino médio afiliada à Universidade Ramin da China. Sejam bem-vindos. Falar o alemão tão bem como Wei Wei é o objetivo dos alunos da Ramin High School. Quem termina seu curso aqui acaba de dar o primeiro passo para uma grande carreira na China, onde a concorrência é grande. Mas o programa PASH vai além do preparo para uma simples carreira. Através dele, os alunos podem expandir seus horizontes. Eu já estive uma vez em Stuttgart. E os alunos do curso de chinês da Escola Parceira de Stuttgart já estiveram em Pequim. Assim, várias novas amizades surgiram do desejo de conhecer outras pessoas e países. A 11 mil quilômetros de distância, a África do Sul. Aqui no ginásio Mbambangalo, o alemão é matéria obrigatória a partir da oitava série. Isto é algo muito especial na África do Sul. A região é pobre e por isso Gerlind Lidl começou a formar professores de alemão. Meu sonho é que o alemão funcione como um veículo catalisador para talvez conscientizar os alunos de que através do aprendizado da língua alemã, muitas outras portas poderão se abrir. Os alunos do ginásio Mbambangalo festejam um dia muito especial. A escola foi aceita pelo programa PASH. A partir de agora, ela passa a receber o apoio intensivo da Alemanha. Por exemplo, através de materiais didáticos, concursos ou cursos de especialização para professores. E alunos especialmente talentosos podem ganhar até uma bolsa de estudos.